Fala galera, beleza? Eu sou o Nandai Sessim, começando em mais um vídeo pro canal. E seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer uma explicação pra vocês, porque eu acho que vocês merecem, que é sobre o porquê que eu tava, né, tão sumido aí do canal e agora eu tô voltando, e explicar um pouco do que aconteceu nesse tempo. Além, né, desse golpe que eu tomei recentemente, que isso me abalou muito psicologicamente, quem não viu o vídeo eu perdi R$2.800, tá, os vídeos todos aí do canal, eu também tinha ficado doente, galera, eu acho que eu peguei Covid, porquê que eu acho? Porque, tipo, nos primeiros dias eu não tinha ficado mal, eu não procurei ajuda porque eu não tava ruim. E, tipo assim, do nada, depois de uma semana que começou alguns sintomas de que mais ou menos eu estaria com gripe, depois de uma semana eu caí de cama, de febre, de muita coisa, tipo, ruim, dor na barriga, dor muito intensa na barriga, procurei médico, e quando eu fui no médico, o médico falou que isso era resto de Covid, que eu tinha pego e, tipo assim, que eu não sabia, que eu era meio assintomático, só que do nada o negócio complicou. Depois que complicou, galera, qual que foi o problema? Foi que eu fiquei mal de verdade e atacou muito meu pulmão. Então, tipo assim, a tosse não para, não tinha nada que me aliviava, a única coisa que salvou de verdade eu das crises que eu tava tendo de tosse foi o vi. Então, eu fiquei muito mal e eu não conseguia fazer absolutamente nada. Inclusive, tipo assim, eu fiquei uns 15 dias parado, não mexi em moto, não saía para gravar, eu não fazia absolutamente nada. Inclusive, nesse meio tempo também, eu acabei me formando para comissário de voo. Quem assiste o canal, o outro canal que eu tenho, que é sobre aviação, sonho de piloto, tá acompanhando, já tá sabendo. Mas, em resumo, eu passei já na ANAC, eu tô, tipo assim, pronto para voar e eu preciso emagrecer, galera. Por que eu preciso emagrecer? Porque dentro de um avião, tudo é pequenininho e eu tô muito acima do meu peso. Então, tipo assim, eu preciso emagrecer, é uma coisa minha que eu tenho na minha cabeça também que eu quero. Então, hoje a gente vai, eu quero voltar ativa, além, né, de gravar os vídeos para vocês, voltar a trabalhar, tipo, fazer alguma coisa. Eu quero fazer exercício físico. Eu tinha criado até um hábito diário de correr, andar de bike, mas por conta, né, dessa doença que eu tive aí, tudo se comprometeu. Eu não sei como que tá a minha saúde e eu vou sair agora para caminhar, meus primeiros exercícios. Então, vamos comigo e vamos ver se eu vou aguentar, que hoje eu quero ver se eu volto, porque eu tô enjoado já de ficar em casa sem fazer absolutamente nada. Então, vou sair caminhar agora, vamos ver até onde que o pulmãozão aqui vai aguentar, se vai aguentar, se eu vou passar mal. Se eu passar mal, galera, eu, mas assim, eu preciso sair de casa. Então, vamos ver no que que isso vai dar. Tá, partiu. Bom, galera, saí então de casa, quase caí. E essa aqui é a minha cidade, minha rua. A rua não, né, minha não, né, já tô um pouco longe de casa. Tenho medo de andar filmando, porque esse bairro aqui é foda. Do nada, alguém me assalta aqui e já perco o celular. Mas, é isso. Então, partiu, vamos lá, é um pouco longe. Lógico que eu vou a pene, já parei fazendo exercício. E espero que hoje não chova também, porque o tempo tá complicado. Tá carregado. Tá carregado. Pode ser que chove, mas não vai chover não, se Deus quiser. Eu vou com o foninho que eu comprei, da Apple, original. E eu vou escutando podcast. Assim me distrai um pouco, é gostoso. É bem mais gostoso do que escutando música. Eu vou dando risada, do nada. Daí eu andando no meio da rua, dando risada. E é isso. Aí, galera, acabamos de chegar aqui, então, na Estação da Paulista. Eu esqueci, mas eu já vim com vocês aqui várias vezes, de bike, né. E aí, tamo aí de novo. Agora é só fazer aquela caminhada, dar uma corridinha. E emagrecer. Bom, galera, cheguei em casa. Acho que a câmera tá até um pouco suja, ou não? E o que eu tenho pra falar? Tô cansado, com dor no pé. Tipo, é normal, tipo, quando a gente para de fazer exercício, voltar a treinar, que doa uma parte do corpo. Hoje eu não corri, eu só caminhei, fiz oito quilômetros em uma hora e meia. Contando o tempo que eu saí de casa, até ir no lugar e voltar. Sei que os resultados são bem fracos, né. Tipo, bem de iniciante, mas hoje foi só uma caminhada mesmo. Porque, tipo, essa dor no pé, se eu forçar hoje, correr, fazer alguma coisa, o que que acontece? Vai ferrar com o meu pé. E depois eu não vou conseguir continuar fazendo exercício. Então, é melhor parar, ficar de boa. E todos os dias da semana fazer um pouquinho, até voltar a acostumar. Essa que é a minha intenção de exercício. E aí, depois, né, que voltar a acostumar, a treinar, aí eu vou pegar mais pesado e fazer de tudo para emagrecer. Eu estou com uma balança aqui, eu nem sei quanto que eu estou pesando. Eu acho que eu estou pesando mais de 105 quilos. Eu acho que eu devo estar perto aí dos 110 já. É muita coisa, não era para estar tudo isso. Mas, né, infelizmente, cheguei nesses números. E, então, tipo, eu preciso comprar uma bateriazinha lá, que acabou a bateria da balança, para mim voltar a pesar e acompanhar melhor. Então, a partir de hoje, está aberto aí, estou de volta. Tanto aos vídeos, quanto aos exercícios. E vamos melhorar tudo isso aí. Fazer mais passeio de bike também. Trazer, vocês gostam, né, de vídeos com a bicicleta. Então, trazer mais passeios de bicicleta. Passeio sozinho, no caso, porque o pessoal não está mais andando. Mas, quem sabe, também arruma alguém para andar e fazer uns passeios bonitos aí pela cidade de bike. Fechou, então, galera? Estou de volta. Vamos ver aí. Sobre o pulmão, né? Não tossinei uma vez. Só está raspando bem a garganta. Minha garganta está bem zoada mesmo. Eu acho que é por conta do Covid, né? Não sei se era Covid mesmo, mas por conta dessa doença que eu peguei. Mas é isso. Então, estou de volta. E agora, só focar. E, se Deus quiser, emagrecer. Então, é isso aí. Grande abraço a todo mundo. Falou, valeu a nós. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.